Cristina Madeira! Olha Deus! Boa noite, irmãos! Boa noite, irmãos! Tá, seja convosco, né? Tá alegre com Jesus? E tá sentindo Jesus aqui? Quem veio adorar e dar o melhor pra Jesus aqui hoje? Eita povo abençoado, né? Vocês são uma bênção, irmãos, eu tô muito feliz Quero agradecer ao pastor Edmir, toda a sua família Pelo convite de estarmos aqui Grato ao Senhor por estarmos juntos Com todos os pastores aqui da região Pelo carinho dos irmãos E por essa oportunidade de estarmos com os irmãos Vamos ficar até no Rio ainda Agora com o Robson, daqui a pouquinho vai estar aqui O nome de Deus, vai estar nos abençoando Tô muito feliz de estar com vocês Vamos se pôr de pé só um pouquinho mais? Tem fogo aí? Amém? Tem festa aí, irmão? Jesus é o nome da festa também Os irmãos da tarde vão me ajudar aqui com os irmãos da noite Vamos fazer o ensaio? Aí tem uma parte que vai dizer assim, ó Quem vive? Você vai gritar Cristo! E ao seu nome Glória! Vamos fazer o ensaio? Quem vive? Cristo! E ao seu nome Glória! É, tá chique, né? Olha pro teu irmão, olha o sorriso lindo aí pra ele, né? Diga assim, você é chique demais, meu irmão Você é filho do rei O dono da festa está aqui nesse lugar Ele é o dono da festa Só tem festa quem tem Jesus Vira pro teu irmão e diga assim A festa vai começar na tua vida Você vai levar Jesus pra casa hoje? Vai levar bênção, milagre pra tua vida? Amém? Vamos lá de novo então Quem vive é? Cristo! E ao seu nome Glória! Glória a Deus Pode soltar o número 5 Ali, soma, olha o pessoal do som Pode soltar 5 10, perdão 10, isso 10, isso é dele Com tudo que teu irmão diga assim Deu teu melhor pra Jesus, viu irmão? Pode sair do chão Pode louvar Jesus Vamos lá de novo então Passamos Jesus está aqui A festa vai começar nessa noite, meu irmão Te alegra Declara bem forte que Jesus está aqui Jesus está aqui E a festa A festa vai começar Sinta, sinta o poder de Deus, irmão Aonde? Aqui neste lugar Porque Jesus está aqui Jesus está aqui E a festa A festa vai começar Sinta o poder de Deus, irmão Aonde? Aqui neste lugar Teu amor é que me dá Tudo pra mim Teu amor Jesus me faz Feliz assim E teu amor é que me dá Tudo pra mim E teu amor Jesus me faz Feliz assim É Jesus comigo É Jesus comigo Jesus está aqui E a festa A festa vai começar Sinta, irmão Sinta o poder de Deus, irmão Aonde? Aqui neste lugar Porque Jesus está aqui Jesus está aqui A festa vai começar Sinta o poder de Deus, irmão Aonde? Aqui neste lugar Teu amor é que me dá Tudo pra mim E teu amor Jesus me faz Feliz assim E teu amor é que me dá Tudo pra mim E teu amor Jesus me faz Feliz assim É Jesus Sai no chão Sai no chão pra Jesus, irmão A glória Jesus é festa Ele tem festa eterna pra você Aleluia Jesus foi convidado e veio Jesus foi convidado e veio Já está agindo aqui em nosso meio Conte pra Ele tudo o que precisa Se você quer mudar de vida Ele é o dono, ele é o dono da felicidade Jesus é o dono, ele é o dono da felicidade Ele é o dono da felicidade Jesus é um amigo de debate Levante as suas mãos e cante agora Jesus vai lhe dar a vitória Vamos lá então com as mãos aí sim Vamos lá então, mão de Deus Cabe todos juntos bem forte Não pode ser triste o coração que ama Cristo Não pode ser triste o coração que ama Deus sabe Não pode ser triste o coração que ama Cristo Não pode ser triste o coração que ama Deus Aleluia! E agora quem vive na sua vida não, irmão Cristo vive É Maria Quem vive? Cristo! E ao seu irmão e o quê? Glória! Quem vive? Cristo! E ao seu irmão e o quê? Glória! Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei de coração Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei de coração Lá no céu se ouve, aqui na terra se canta Vamos todos louvar ao Senhor, glorificar seu nome Quem vive? Glória! E ao seu irmão e o quê? Glória! De novo diz quem vive? Cristo! E ao seu irmão e o quê? Glória! Pra Jesus, toda glória, meu irmão E agora quem é salvo? Quem é salvo e tem certeza diz amém Amém! Quem é salvo e tem certeza diz amém Amém! Quem é salvo e tem certeza sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza diz amém Amém! Quem é salvo e tem certeza bate o pé Quem é salvo e tem certeza bate o pé Quem é salvo, que beleza Quem é salvo e tem certeza, bate o pé Quem é salvo e tem certeza, bate palmas Quem é salvo e tem certeza, bate palmas Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza, bate palmas Agora sim, rei, de novo Uou, uou, uou Jesus é festa, meu irmão Sai do chão pra Jesus Ele é maravilhoso Jesus está aqui Jesus está aqui E a festa A festa vai começar Cita Cita o poder de Deus, irmão Aonde? Aqui neste lugar Jesus está aqui Jesus está aqui E a festa A festa vai começar Cita Cita o poder de Deus, irmão Aonde? Aqui neste lugar O teu amor é que me dá Tudo pra mim O teu amor Jesus me faz Feliz assim O teu amor é que me dá Tudo pra mim O teu amor Jesus me faz Feliz assim O teu amor é que me dá Tudo pra mim O teu amor Jesus me faz Feliz assim É Jesus!